Ainda temos um tempo encurtado, mas como é uma audiência pública, eu queria abrir uma fase de manifestações que eu peço que sejam o mais breve possível no sentido de favorecer o maior número de manifestações. E antes de passar a palavra ao professor Paulo Sérgio e ao presidente da comunidade, o professor Roberto Aguiar. A senhora, a senhora quer iniciar? Eu gostaria apenas de registrar aqui a honra que tenho de participar aqui à mesa dessa audiência e reúne as duas comissões, não só a nacional, como a Comissão de Memória e Verdade da Universidade de Brasília e me coloco aqui como presidente da Frente Parlamentar de Cultura do Congresso, mas principalmente como representante do Estado do Rio de Janeiro, que tanto teve o professor Alise Teixeira, que tanto recebeu o professor Alise Teixeira e, infelizmente, foi o local da sua morte. Tem essa marca negativa de ter perdido também o seu território. Mas, para nós, a nossa expectativa é de que, mesmo compreendendo, tendo votado a lei que criou a Comissão Nacional da Verdade, é mesmo compreendendo os limites, mas também há instrumentalização desse sentimento democrático que se consolida na população brasileira. Há também uma expectativa de que, para além da internalização do sentimento de que todas as frases que têm sido cunhadas nesse processo para que nunca mais aconteça, para que nunca mais voltemos a um período ditatorial absolutista, mas há uma expectativa de que, de fato, nós tenhamos, não apenas a Comissão Nacional da Verdade, mas com essas iniciativas fundamentais, como disse o professor José Geraldo, complementar, que vêm sendo insolicitadas pela própria Comissão Nacional da Verdade, que a UNB sai à frente, uma guardiã do processo, mas que outras universidades, outras instituições também o façam, que, de fato, a gente tem resultados concretos. Essa é a nossa expectativa, porque o Brasil precisa disso. Outros países conseguiram fazer, porque não nós. E nós precisamos disso, porque nós queremos resgatar memória, nós queremos saber do que aconteceu, nós queremos localizar corpos, nós queremos localizar restos mortais, porque o enlutamento das famílias, ele é um direito, é um ritual necessário, importante, para essas famílias. E espero que a gente possa chegar, sem nenhum revanchismo, às responsabilizações e punições. Eu não acho que nós devamos parar apenas no resgate das memórias e verdades, mas que a gente possa dar um passo a mais, como outros países já fizeram, particularmente aqui no nosso continente. A Câmara vem tomando algumas iniciativas a partir da Comissão de Direitos Humanos, e essa é realmente a nossa expectativa. Eu fico feliz de ver aqui a família Janice Teixeira. Babi é uma pessoa muito querida lá no Rio de Janeiro, a filha Janice. A Aron do Lima, para mim, sempre foi uma referência política, sempre me ensinou muito na sua luta, na sua militância, e eu fico feliz de estar aqui como testemunha da história do Brasil, nesse momento em que ele busca esgatar a sua memória, a sua verdade, e espero que depois também a justiça, diante dos fatos históricos apurados. Essa é a nossa expectativa, e essa é a expectativa não só da minha geração, mas da geração da minha filha, e certamente da geração atual, da juventude, que é aluna dessa universidade e tantas outras escolas no Brasil. precisam referenciar não só a Liso Teixeira, mas a história de todos os seus lutadores, que os fizeram chegar a um momento, ainda de uma democracia limitada, mas de uma democracia que precisa avançar. Muito obrigada e parabéns a vocês. Maria Helena, por favor, se me desculpe. Por favor, se me desculpe. Boa tarde. Sou professora Maria Helena de Castro Santos, do Instituto de Relações Internacionais, eu queria fazer todos os comentários. Bom, primeiro, eu fui aluna dessa universidade em 1965, e, enfim, eu fui testemunha de alguns episódios, enfim, de repressão, e saí dessa universidade junto com a renúncia coletiva de 200 professores. Na ocasião, eu era monitora, cheguei a ser monitora, professora do Alexandre Guimarães, e, sério. Bom, eu teria até muito interesse em participar da comissão da UNB, eu perdi a reunião coletiva, eu estava viajando, cheguei a mandar um e-mail, e não, enfim, para o professor Roberto Guimarães, mas, aí, não consegui um contato. Bom, mas o que eu queria realmente comentar é o seguinte, para o Claudio, que é o coordenador, achei você pessimista. Veja só, as coisas acabam mudando, vejo o mesmo salão, que é um símbolo, e, pela primeira vez, está havendo uma certa condenação. E a outra coisa é a seguinte, me preocupo, e, como cientista social, eu, inclusive, estou estudando academicamente, e essa é a pergunta que a deputada colocou. Por que outros países conseguiram no Cone Sul e nós não? Então, me preocupei em fazer isso academicamente, e, enfim, a resposta, uma das respostas, eu acho que é bastante importante, é que o nível de repressão da nossa ditadura foi relativamente menor, se a gente compara em termos de mortos desaparecidos, mas foi bem menor. Eu tenho esses dados. Foi quase quatro vezes menor. Então, uma resposta imediata que vem é a nossa sociedade não demanda. Essa é a verdade. Por exemplo, a Argentina não esquece, jamais. Não esquece, não perdoa, etc. E a nossa sociedade, normalmente, não demanda. Quando abre algumas janelas de oportunidade, aí vem a parte organizada da sociedade, tortura nunca mais, etc., rapidamente começa a cobrar, que há rapidamente também, não isso é passado, a nossa alistia é total, etc., inclusive dos próprios governantes. Nós tivemos um pacto de transição que é muito sólido, é de parte a parte. Mas, essa comissão da verdade que se instalou agora é um progresso. Não está indo até a comissão, mas ela pode ir até a identificação e, por exemplo, algum tipo de exigência, por exemplo, eu acho que é factível dentro da situação atual, que as Forças Armadas, pelo menos, peçam desculpas à sociedade, coisa que o Cone Sul todo fez. Isso é uma moda, digamos assim, no papel deles, que sempre foi importante em termos de desenvolvimento, etc. Isso que eu queria dizer. Eu estou fazendo esse trabalho, já apresentei em vários congressos, etc. Então, eu acho que isso é importante e não vai ser... Quer dizer, é o que está sendo possível agora. Mas, eu acho que é um problema nosso, de demanda nossa, da sociedade. Mais alguém do presidente? Professor. Só mais uma declaração do apoio. Porque está aqui na rua. Mais uma declaração de apoio ao trabalho da comissão. Meu nome é Alex. Eu também sou ex-aluno da Universidade de Brasília. E estou na coordenação do Centro de Informação e Biblioteca em Educação do INEP. O INEP, como vocês sabem, é o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais. Anísio Teixeira. Hoje, leva o nome do nosso querido Anísio Teixeira. E, como todos também sabem, o Anísio foi diretor do Instituto do INEP por 12 anos. E deixou uma obra muito significativa. E nós, como Centro de Documentação e Informação do INEP, temos acervos bibliográficos e arquivísticos remanescentes desse período de mais de 70 anos da história do INEP. Então, eu gostaria muito de participar, que o INEP participasse como parceiro dessa rede de memória, de pesquisa e também de defesa da democracia que está se formando aqui, colocando esses acervos à disposição dos pesquisadores. Então, acho que depois vou colocar meu contato para que, se for possível, a gente passe um plano de trabalho também para pesquisa nos acervos, nos arquivos do INEP. É isso. Obrigado. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto 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 E aí 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 E aí